Mãe, vai fazer o dia da princesa rainha, tá gente, esse é o anço, vamos ver o depois, hein, a gente vai fazer isso, a gente vai criar aqui, vou lembrar, dá algo bem rápido, também pra não danificar esse cabelo, que ele tá bem fininho, a gente vai fazer isso, pra dar um resultado bem legal, vamos lá? Neninho, Neninho gravando aqui pro canal Coisas do Souza, é o dia de farinha, princesa e da mamãe. Ganhei, Raquel? Ganhou do papai? Ganhei do papai. Isso, mamãe. Ela vai ficar bonitona, mamãe. Antes, ou mesmo depois, depois que é o esquema, hein. Fudei. Hoje eu te ia de princesa da mamãe, né mamãe? É, princesa da rainha, né mãe? Neninho e o papai que tá dando, tá? Beleza? Beleza. Ó mãe, que é isso, mãe? Aconteceu? É, mãe? Tá, é bonitinho. Vai ficar mais varrozinho, mãe? Vai ficar bonita, né mãe? Vai ficar bonita. Ai meu Deus, ai meu Deus, mãe. Só quero ver, hein. Só quero ver. Vai ficar mais varrozinho. Vai ficar mais varrozinho, né? Ó mamãe, vai ficar bonita, né mamãe? É, mamãe, vai ficar bonitona. Vem, Rafa. Cês viu? Ela quer ficar princesa da rainha. Vem, mãe. Vem, que beleza, hein mãe. Vai ficar catona. Ó mãe. Nossa. Tá lavando a cabeça. Tá legal, hein mãe. Tá limpinho, né? Mamãe, mamãe. Mamãe. É, mamãe. É, mamãe. É, mamãe. É, mamãe. Vai ficar bonito, hein. Lá, vulcani. O neninho vai gostar. Ele vai ficar bonito, cara. Wow. E só catizar esse. É, mamãe. E aí mamãe. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Olha. Falou. Tá ficando bom. Olha, olha só, gente. E aí? As beleza, dá o trabalho, né, mamãe? Olha! Ô, mamãe! Olha! Nossa, mamãe! O papai vai gostar, hein? Mamãe, vira aí, mamãe! Você tá doente? Tá com nervão na cama? Não pode, não pode. É... Tá do corona, hein? É, mamãe? Verdade! Eu tô no vídeo, né, mamãe? Tá vendo? Olha! Olha! Nossa! Como é que chama essa aí? É buque? Não é quem é, não? Tuque? Nossa, mãe! O pai vai gostar, hein? Beleza, hein? Tô dentro das mães! É presente do pai! E do neninho! E do neninho também, né? É... E os olhos, mãe? Tem que tirar os óculos? Tem que tirar os óculos? Melhorou, mãe! Muito, hein? Quantos anos tem, mãe? Dezoito! Dezoito! Dezoito? Nossa! Beleza, hein, mãe! Obrigado, Gerson! De nada! Ô, Gerson, aqui tá tamanho bitinga, né? Como é que chama aqui o seu... Seu atelier? Atelier, né? É... Salão! Salão de beleza? Salão de beleza! Rafa Beauty! Rafa Beauty! É isso aí! Obrigado, hein, Gerson! De nada! Foi um prazer! Eu vou vir outras vezes! Tem que trazer a mamãe, né? É! Tem que trazer a mamãe! É! E o papai também! O papai não veio hoje, tá? Tá bom! Obrigado! De nada! Valeu! Tchau!